Bom dia! Tudo bem, viras? Hoje eu quis vir aqui pra mostrar um pouquinho pra vocês a minha rotina de manhã. Agora são exatamente 20 pras 9 da manhã. Eu já tô, vou mostrar pra vocês onde que eu tava agora, tomando um solzinho aqui na cama mesmo, que bate o sol bem aqui, a janela tá bem aqui, bate o sol na cama que eu tô deitada no colchão, né? Que tá aqui no chão deitada. E aí eu vou mostrar pra vocês um pouquinho, tá? Só vou falar agora aqui no começo do vídeo, depois não vou falar mais. Eu vou tomar um banho também. Esses dias que eu tô de repouso, eu tô gostando muito de, na hora de eu tomar banho, relaxar o máximo possível, sabe? O meu corpo. E eu tô fazendo todo dia, que eu vou tomar um banho de manhã, que é a hora que eu tô mais disposta. A noite não fico tão disposta quando eu fico de manhã. Embora essa noite eu tive febre, eu ainda não sei porque tá me dando febre, eu suei frio a noite inteira, gente. Por isso também que eu vou tomar um banho. Óbvio, né? Todo dia eu tô tomando banho cedo, porque todo dia eu acordo muito suada. E eu acho também por conta dos remédios, né? Não sei. Essa noite eu tive bastante suador frio. E aí, quando eu levanto, todos os dias, né? Normal, eu tomo um banho. Só que nesse dia de repouso, eu tô fazendo o quê? Eu tô tomando um banho. E já faço uma esfoliação, sabe? Eu vou mostrar pra vocês o que eu tô usando. Eu faço uma esfoliação no meu corpo, tentar relaxar um pouquinho. E passo também um olhinho depois. Por que que eu tô passando um olhinho? Geralmente eu não passo de dia, eu passo mais da noite. Mas eu tô passando porque passar creme hidratante no meu corpo todo, tá me cansando, sabe? Acaba que me cansa. Então, o olhinho que eu tô usando, que é da Natura, né? Que a gente me viu, eu tenho um bom tempo já. Eu já saio do banho hidratada, né? Lá mesmo eu me lavo, faço uma esfoliação, um sabonete esfoliante que eu vou mostrar pra vocês. E já passo o olhinho. Então, quando eu saio do chuveiro, meu corpo já tá hidratado. Eu preciso ficar passando um monte de hidratante. Só passo hidratante no rosto mesmo e pronto. E isso tem me relaxado muito. Tem me relaxado bastante. Eu tô fazendo isso quando eu tomo banho. Aí ontem eu tomei um banho à noite. E eu tava sentindo muito calor ontem, no meio da noite, gente. O nosso corpo tem umas reações assim tão esquisitas quando a gente tá com esse negócio. Pelo amor de Deus. Enfim, eu tava com muito calor. Fiquei até de calcinha aqui. Fiquei sem nada, assim, gente. Porque tava sentindo muito, suando, com muito calor. E já de madrugada eu fiquei com frio. Fiquei suando frio, né? Vai entender. Mas é isso. Também vou fazer um cafezinho pra mim. Tô sozinha em casa. Até umas duas da tarde eu vou estar sozinha. Mas tá tudo bem. Dá pra eu me virar. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu gosto de fazer, sabe? Eu preciso fazer as coisas sozinha de vez em quando. Ontem eu forcei um pouco a barra, né? Porque assim, eu entendi assim. Quando eu não estou de repouso por conta disso, né? Por conta da doença. Quando você vê que você tá bem, é quando você tem que ficar de repouso. Se você vê que você tá bem e tá fazendo tudo em casa, você vai cair depois. Entendeu? Eu fiz isso por duas vezes nesse tempo que eu tô de repouso. Eu fiz isso no quarto dia que eu tava de repouso. Que eu achava que tava tudo bem. Fui ventar de lavar roupa, gente. Foi. Me ferrei. Passa noite eu vomitando, dor no corpo. Coisa horrorosa. Parece que é um treco. E ontem também. Ontem eu até gravei um Reels lá no Instagram. Eu tava me achando ontem a curada, né? Aí eu fiquei fazendo esforço. Barri aqui o quarto. Porque faz tanto tempo que eu tô aqui, né? Barri passei pano, gente. Eu acho que é por isso que me deu suadeira de madrugada. Enfim. Repouso total, absoluto sempre, né? Aí eu vou fazer isso agora. Eu vou mostrar pra vocês o que eu vou tomar de café. Eu mesma vou fazer no café. Eu amo poder fazer as coisas, né? Que seja o mínimo que eu gosto de fazer. E é isso. Vou mostrar pra vocês onde eu tava tomando o meu sol. Aqui. Bem aqui. É onde eu tomo o meu sol todos os dias. O sol bate aqui tudo, na verdade, né? Tô mostrando só a parte do colchão que eu já tava deitada ali. Esse solzinho da manhã é bom. Vitamina D é importante. Tem que tomar o solzinho. Aí eu fico aqui no colchão. Tomando o sol. Fiquei aí uma hora, mais ou menos. Esse é o sabonete esfoliante que eu tô usando, ó. Da Ecos, de maracujá. Que eu achei aqui no meio das minhas coisas. E ele já esfoliante também, né? Aí ele já esfolia, já deixa cheiroso. Embora eu não tô sentindo o cheiro, mas eu sei que ele é cheiroso, né? E o óleo é esse daqui mesmo. Tá certo também, da Natura. Os dois foi assim de quem me enviou. Tô terminando de usar o olhinho, ó. Já sai hidratado, já sai tudo bem. Tratado, esfoliado. Outro sabonete que eu tô usando muito pra lavar minhas mãos toda vez que eu vou fazer alguma coisa é esse daqui, ó, da Von Care. Aquele que é proteção. E eu tô gostando muito dele também. Eu tô usando ele bastante pra lavar minha mão. Tem que lavar, né? Melhor do que álcool em gel em casa, porque às vezes a gente mexe no fogo e é perigoso passar álcool em gel na mão e mexer no fogo. Então em casa é bom ficar lavando as mãos sempre. Então é isso, ó. Vou tomar um banhinho e já volto. Um banhinho e já volto. O banhinho e já volto. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto